Gustavo, o Putin está resistente ao diálogo, à diplomacia e ao cessar fogo na Ucrânia. Por outro lado, líderes de outros países estão mantendo as sanções econômicas e anunciando novas sanções também. E aí, o que dizer de mais uma semana de combate entre Rússia e Ucrânia? E as consequências disso, né? Pois é, Edgar. Se não bastasse a pandemia, a gente ainda tem que conviver com esse conflito. Você me pergunta o que o Putin quer fazer. Sinceramente, eu acho que ninguém sabe muito bem o que vai na cabeça dele, não. Porque, para mim, é um disparate completo invadir um país simplesmente pelo temor de que pudesse ser armado pela OTAN, que é a Organização do Tratado dos Países do Atlântico Norte, né? E com a acusação de que diversos países que pertenciam à antiga União Soviética se filiaram à OTAN. Ora, se filiaram à OTAN porque estavam com medo de alguma coisa, provavelmente, do que está acontecendo na Ucrânia. E estamos aí no décimo nono dia lá, né? De guerra. Não sabemos ainda o que vai acontecer. As negociações por um acordo que ia ser hoje passaram para a Bahiã. E eu realmente não vejo... Acho que o Putin cometeu um erro de avaliação, isso é uma opinião pessoal. Ele não esperava umas sanções econômicas tão violentas como estão sendo. Isso vai deixar a economia em frangalhos, pode ter certeza absoluta. Quer dizer, apesar do Brasil... A previsão do Brasil é crescer pouco esse mês, nós vamos... Somos o décimo terceiro país em PIB no mundo e a Rússia é a décima segunda. Então, você estava só te interrompendo. Ou seja, ainda vamos ver o efeito dessa... Oi, pode? Tá. É a questão de que muitas empresas estão deixando a Rússia e, consequentemente, deixa de gerar impostos para o país e também vai começar o desemprego lá também, né? Mas pode apostar, isso não tem a menor dúvida. São empresas importantíssimas. Agora, essa semana foi o McDonald's, que tem, acho que, cento e tantos mil empregados na Rússia. Ou seja, isso não vai ser só o aspecto do estrangulamento do sistema financeiro, não. Isso vai ser a cadeia produtiva toda da Rússia. E as dificuldades de exportar petróleo, de exportar gás natural, né? Que são 50% das exportações russas, são esses dois produtos. Porque é uma coisa interessante, o Edgar e os nossos ouvintes. Na realidade, essas empresas estão saindo da Rússia, né? Porque elas não gostam da Rússia ou não gostam do Putin ou coisa parecida. Elas estão saindo com medo dos Estados Unidos. Ou seja, todas elas têm negócios nos Estados Unidos. E os Estados Unidos estão colocando sanção contra a Rússia, eles morrem de medo de ter sanção contra eles também. Ou seja, o empresário não quer saber o que está acontecendo, não. Ele quer defender seus próprios negócios. E aí, o Edgar, o impacto econômico, sem dúvida, tem desestabilizado os mercados, provocado uma disparada de preços aí das comodidades, em especial o petróleo e o gás que nós já conversamos. Mas soja, trigo, milho, ou seja, diversos produtos extremamente importantes para a nossa inflação. Para a inflação global. Olha que o petróleo está variando aí entre 110 e 130 dólares o barril. E o que acontece? Acontece que isso bate diretamente nos preços brasileiros. A Petrobras anunciou um reajuste de 24,9% dos combustíveis na semana passada, coisa que a gente já não via há algum tempo. E a razão básica disso é que, não sei se os nossos ouvintes têm conhecimento, da famosa política de preço da Petrobras. A Petrobras tem uma política de preço estabelecida no passado, não é coisa de agora, de que ela considera o petróleo explorado no Brasil, quer dizer, o nosso petróleo, como se fosse importado. Ou seja, ela cobra por esse barril de petróleo de nós o mesmo preço do mercado internacional. Coisa que a Venezuela não faz, que os Estados Unidos não faz, que a Noruega não faz, a Dinamarca, enfim. A Dinamarca não, a Noruega. Calma lá, a Dinamarca não produz petróleo. E que é, então, evidentemente, que essa gasolina brasileira só vai sumir. Porque nós temos dois conceitos, o preço do barril e o dólar. Tudo bem que o dólar está caindo. E aí vem, vamos dizer, o lado contrário da economia. Por que o dólar está caindo no Brasil, ou seja, o real está se valorizando? Em primeiro lugar, porque o preço das commodities está subindo. O Brasil é um grande exportador de commodities, principalmente de soja, minério de ferro e outros produtos importantes. Isso faz com que a maioria, uma quantidade maior de dólar entre no Brasil. Além disso, diga, esta semana, na quarta-feira, esses preços de energia, essa confusão toda, estão alimentando as expectativas do que o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que tem uma reunião do seu Copom, depois da manhã, vão aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual. Isso é uma razão do dólar subir. Mas na mesma quarta-feira, o Banco Central, agora do Brasil, irá fazer a sua reunião do Copom, a rigor, amanhã e quarta-feira. E aí, provavelmente, a taxa de juros no Brasil deve aumentar mais 1% em 11,75. A projeção dos economistas para o final do ano subiram, subiram. Elas eram em torno de 12,75 e já tem gente falando em 13%. Mas, assim, apesar disso, eu, sinceramente, acho que o Banco Central vai manter o ritmo de crescimento da taxa Selic, como ele anunciou na última reunião. Ou seja, vai aumentar 100 pontos percentuais, ou seja, 1%, para ser mais exato. Isso fez com que os economistas hoje, no relatório Fox, jogassem a inflação para cima. Ela era, a inflação de 2022 estava prevista para 5,65, já bateu 6,45. O IGPM já está chegando em 10, 9,99. E o PIB, coitado, continua com 0,49 para 2022 e baixou para 1,43 para 2023. Em síntese, as coisas, sinceramente, não estão fáceis. Realmente, a questão da economia mundial, e aí não é só a brasileira, está sendo impactada por essa guerra. E, por fim, para que os nossos ouvintes tenham conhecimento, essa pressão inflacionária, apesar dela ser expressiva, não me parece que o Banco Central vai mudar a sua política, porque eu estive lá dentro, lá existe uma máxima, que todo mundo toma cuidado, do que se não adianta você aumentar o júri para combater a inflação, jogando o país no chão. E é isso que pode acontecer. Se a taxa de juros subir muito, com certeza absoluta, o nosso crescimento vai ser cada vez menor. E aí é o que eu estou te falando, o remédio pode matar o doente. Só para a gente, para me entender melhor aqui, em relação à questão do preço do combustível. Suponhamos que amanhã, por consequências diversas, o preço do barril do petróleo no exterior, ele tenha um novo aumento, um aumento significativo. Então, o que vai acontecer diante do que você disse? A Petrobras vai fazer uma paridade com esse valor que aumentou no exterior? Ou seja, reajustar os valores aqui? É isso? Se aumentar lá, ela vai fazer a paridade, é isso que chama? É, é uma paridade, exatamente, é uma paridade com o preço internacional. Internacional. Ou seja, o petróleo produzido do Brasil tem uma paridade com o petróleo produzido em qualquer lugar do mundo. Porque, na realidade, os preços são estabelecidos pelo mercado, é isso que está na faixa aí de 110, 115 dólares. Então, nós vamos pagar para o petróleo explorado no Brasil 115 dólares. E a conjunção dessa situação de preço maior do petróleo com o valor do dólar, que nesse momento está até menor do que já teve, 505 está fechando hoje, já foi 5,70. E isso faz com que o reajuste da gasolina, dos produtos produzidos pelo Brasil, e os importados, não tenham dúvida, acompanhe essa expectativa de preço. Gustavo, e isso é uma política adotada pela Petrobras. Se amanhã a direção, a diretoria da Petrobras, decidir que não fará essa paridade com o mercado internacional, ela pode fazer isso? Pode, pode. Apesar dela ser uma companhia de economia mista, ou seja, metade, quase metade, metade não pode ser, mas quase metade dos seus acionistas são acionistas privados, a Petrobras tem condição, sim. Você vai me perguntar, vai diminuir o lucro? Vai, mas o lucro da Petrobras, para nós, está completamente fora da realidade do país pobre como o nosso. ou seja, cento e poucos bilhões de lucro é um valor extremamente importante, tanto é que estão falando que o bônus do presidente da Petrobras, que é o general Luna, vai ser de um milhão e quatrocentos mil reais. Apenas um bônus, hein? Não é o salário, não. Está circunstante diante da questão do combustível. A aprovação no Congresso Nacional de medidas de redução do imposto sobre o combustível. Explica para o nosso ouvinte o que é essa medida e de que forma que isso vai trazer algum benefício, se é que vai ter, para o consumidor final. Eu diria para você, Edgar, que não vai ser substancial, não. O que seria substancial, sem dúvida nenhuma, é essa questão da paridade com o mercado internacional. Mas, de certa forma, o Congresso está caminhando. Houve reações importantes nesse aumento da Petrobras, que você deve ter visto aí, o próprio presidente já comentou. Mas lá no Congresso, o Congresso já aprovou o primeiro projeto do pacote para mitigar os preços dos combustíveis. Esse projeto modifica a forma de cobrança do ICMS, que é o Imposto Estadual, desonera o PIS, PASEP e o CONFINS, esses incidentes sobre o diesel, biodiesel, querosene de aviação e o gás. E um outro projeto é que cria uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis do país, incluindo o auxílio para motorista de baixa renda e a ampliação do vale gás pago a famílias carentes. Mas isso não deve ter um estudo dentro do Congresso a curto prazo, não. O primeiro, sim, mas o segundo, não. E aí, o que seria esse fundo de estabilização? A Noruega tem isso. É o que acontece? Parte dos recursos produzidos pela Petrobras, inclusive em forma de dividendos, é feito um fundo. E quando o aumento de preço da Petrobras for um determinado valor, este recurso que existe no fundo paga a Petrobras um pedaço do preço do combustível. Vamos especificar. O preço da gasolina vai a R$ 10,00. Então, se você tem um fundo de estabilização, pode perfeitamente o governo cobrar na bomba R$ 8,00, e os R$ 2,00 que faltam viriam desse fundo, que é constituído ao longo do tempo. Como eu falei, os países nórdicos são que criaram essa questão. Mas o Bolsonaro disse essa semana passada que ele pretende enviar um novo projeto de lei para desonorar o piso confido da gasolina. Mas aí nós sabemos que a área econômica é contra, né? Então, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, meu cara. É isso. Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui. Excelente noite de segunda-feira para você e uma ótima semana para você também. Muito obrigado. Está me ouvindo, Diga? Eu não estou te ouvindo. E agora? Está ouvindo? Oi, Gustavo. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Desejando a você uma ótima noite de segunda e uma excelente semana também. Muito obrigado pela participação. Até a próxima segunda.